E aí pessoal, beleza? Rimaslo HD, mais um vídeo novo aqui no canal rapaziada Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras Então todos os vídeos serão reagindo a várias batalhas junto com vocês Então deixe nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react aqui junto com vocês rapaziada Então bora lá reagir sem enrolação, bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Ele é brabo, ele é brabo Eu domino o beat e queimo, mano, parece uma vela Parece uma vela, calma seu imoral, você não é favela Demorou, Mano Brown Boa, a massa Sem maldade Eu não estou entendendo nada Você só tentando fazer o upload e pego mais ré e improvisada Eu estou tentando, eu estou conseguindo quando o beat bate fácil, mano Eu sou coringa, eu mato rindo, então cala a boca Eu não sou o Mano Brown, mas é você que está de toca Mano Mano Brabo demais, mano Mano Rima de gancho, pra ver que esse babaca é o distrancho Gente Rima de gancho Agora aqui você apanha porque eu vou matar o frango Ele malagando o cabelo, mas você vai apanhar Matem o Ronald McDonald's igual ao BK É É Boa É o Ronald McDonald's te enchendo de combo É Gang, 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 gang Fatality do Brenos, mano Sabara A minha cara é feio, cuzão Não adianta ser o mestre da distração Eu sou o mestre da competição Afinal das contas você pode falar de gordo Pode falar de comida Mas desse jeito não andar passeando Tickie Vicarista não ganha corrida É Tá ligado meu mano que agora eu acabo contigo Mas vendo como é que agora não se está ligando o senhor fica perdido Você nem o cara, o carro não anda, cuzão Então você se ferrou Vem na corrida comigo que eu só vou te ver pelo retrovisor Isso daí que você falou Repetitivo é pra caralho Só fala quando o Big Mike gordou Só que desse jeito o Big Mike cresce E nessa hora ele desmerece Lembra da face Objetos no espelho estão bem mais perto do que parece Não, 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 não Cara, cara. É legal isso, tá? monstro fatality do big guy 3, 2, 1 eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do gaga mel provavelmente como ele não foi pro nacional ele vai pegar e vai gozar com o pau do mel mano eu sou verdadeiro, eu nem sou de fazer isso ai pelo bicho você já gozou do pau dele primeiro vai vendo como é que você é atrasado ganhou mesmo porque o neo não foi pro neo no ir você até pagou o jurado eu falei o que ia acontecer sem maldade você comprovou a plateia pode ver sem a maldade mano por isso que você sempre vai ser fantoche Big Mike nunca vai ser neo mas o Johnny nunca vai ser Horace eu não quero o seu Horace na trilha eu quero o seu Johnny fusão fatality absurdo o Big Mike darada, darada, darada porra 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 chule tu vai desafiar o gine eu vou desafiar o gine sim porque eu sei que sempre que nós batalha ele começa a tremer perante a mim e agora foi outra prova que tu tem ego então desce do salto porque eu te chamei pra desafiar quase 10 minutos pra chegar no palco que porra é essa? eu acho que você não entendeu a tua prepotência fez você esquecer tô falando do primeiro do coliseu até porque eu vou te falando desculpa eu já disse que eu achei cheguei depois de tudo tá no mesmo lugar eu cheguei e que ultrapassei Tua rima nunca é de verdade Júlia você não tá pronto pro combate acha que me diz a sua fiel é audácia você tá perdendo a noção da realidade você não entende doitão na sua irmã é só suporte tira o microfone da mão você não tem medo da morte você que acessé olha quanta gente vai ver tu passar vergonha tu acha que tu é MC só porque você bebe isso uma maconha ai muito mais do que isso e finalizo sai agindo improviso eu maximizo te minimizo ai vai tentar me minimizar sabe que na verdade eu sou malabrado já é continuando assunto de computador fechei da janela alt f4 eu sou MC na porque eu fumo maconha deixa de ser otário descobri que eu era MC quando eu comecei a matar os meus adversários ele passou de computador cpu e tbc é que tu agindo e maçã tudo copiado e decorada ctrl c ctrl v maçã mano se essa rima aqui foi boa galera então eu imagino a próxima quando você pode assistir essa merda é igual xx bota na janela anônima como é minha vez e eu sempre brinco essa rima é ultrapassada coagina aperta o alt f5 vou te explicando né mano escuta esse que é o improvisado continua fazendo cara feia no segundo round eu vou te deixar marbolar eles eu tô lotado eu não tô bolado o rimo no trap tu mexe o bumbum não tem que o papo de alt f4 depois da batalha eu alt f1 hahaha hahaha a suda de gênio é maçã muito bravo uma hora é o jota outro é o neo agora é o bigão eu não tô entendendo você vai embora a joia tá na sua frente e até agora olha mas que bagulho engraçado você tem que repetir a rima do ano passado estilo emicida sou estilo cachorro ano passado eu morri mas esse ano eu não morro só de um dia é morrer o que é perder se você tá vivo mas não enxergo seu viver isso é igual ano passado tenho minha trajetória igual ano passado vai ser uma virada histórica ela já aconteceu ela já aconteceu quando a bola e backpunter você esqueceu não vai ser isso não se é baba ovo a história se repete e os favoritos vai ganhar de novo mas cadê o poder da frase foi você que perdeu na primeira fase tá vendo por isso é tiro no seu rosto onde eu tô pra ganhar e perder você tá disposto eu tô disposto porque eu sempre boto as cara perdendo ganhando essa porra é uma batalha você passou de fase só que você deu falha e perdeu na segunda nadou e morreu na praia que rima de brincadeira que rima de brincadeira eu perdi na semi você ficou na primeira perdeu pro jardineiro no máximo respeito barreto plantando bala dentro do seu peito dentro do meu peito barreto rima muito solta aí pro solta aí pro barreto não responde o argumento vê se você sente se eu levo tiro eu vivo igual vivi te sente eu perdi na primeira e foi pro jardineiro mas pra falar de mim ganha um anel primeiro risado tchau quem vai ser briga 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 senão briga 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 O Nelco, o JP e o Bigão Hoje cê tem a honra de apanhar pra sua inspiração 3, 2, 1 Apanha pra inspiração Só que eu acho, mano, que essa é informação Apanha pra inspiração, eu rimo com o coração Mas cê tá rimando com a inspiração da sua inspiração É, mano, a inspiração da inspiração Sua rima nem fez sentido Te faltou respiração Não reclama, não é sua vez Eu vou te fazer de almoço Batindo 90, Dudu Acho que os melhores do Espírito Santo estão dentro do meu bolso Agora, agora Rima Fala quantas vezes pra esse Brasil inteiro O Guri veio e te bateu Se eles estão dentro lá do seu bolso Me fala, você faz o que aqui no meu Da hora, hein, mano Que samba É, mano, a gente tem que ter de almoço Não é sua vez Não é sua vez É, você foi um cara muito esperto A minha inspiração tá aqui do meu lado Agora você tá certo Você tá me entendendo Porra Isso é Itacoa E se você não tá entendendo Toma minha placa Agora vem anotar Ninguém entendeu E eles não vão entender isso nunca mais Tem quando o Landa dá inspiração É o reverso de frente pra trás Você não entende Eu falei que ele é sua inspiração Você lutou para isso Mas você não consegue ser a continuação Não sou a continuação Isso é real Porque agora eu sou o seu ponto final Você falou do Dudu Só que eu vou te reduzir Dudu não tá batalhando Seu terror é 90 barretas em Guri Olha, eu vou falar a verdade que nós argumenta Realmente eu perdi pro Guri Mas eu nunca perdi pro 90 Você me ganhou no passado Só que meu mano Eu rio aqui sem amor Só não esquece que o dia da caça Hoje vai ser o dia do caçador Temporada de caça tá aberta Por isso caio na rede Você não entende de nada Sua rima não é improvisada Você é só enfeite Por isso que infelizmente Quer rimar como Guri Se é semelhe Eu que sou o caçador raposinha Sua cabeça para na minha parede Não para na parede Da hora, da hora, da hora Bravo, mano, bravo Você tava até do meu lado Por isso que é entretenimento Eu já não tinha te falado Que eu tô do seu lado A qualquer momento Por isso que eu tava do lado Na hora do ruim Ou na hora do amém A inspiração tá do seu lado O dono da sua carreira também Amassou, amassou, mano Amassou, amassou Essa batalha foi brava Barrito rimou muito Mano, JP também Neo também Big Mike Da hora, o Guri Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Deixa nos comentários Sugestão de batalhas Para fazer react aqui Junto com vocês Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho E meu solo HD Que tamo junto É nóis Falou E meu solo HD